Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, vê se você consegue absorver isso. Mas aquele que se une à igreja pentecostal, Jesus é o Pai. Mas aquele que se une à igreja em espírito... Igreja e espírito em verdade, meu amado, existe isso. Isso é apenas uma nomenclatura para as pessoas acessem o YouTube. A igreja de Cristo, sem placa, sem denominação, sem pastor-presidente, o fundador da igreja não é Geraldo, não é Paulo. O fundador da igreja chama Cristo, fundou na cruz. Ele disse, Pedro, tu és Petros, pedrinha, mas é sobre esta pedra, sobre esta rocha, que você vai edificar a minha. Não é do pastor Manassés, porque eles gostam disso, né? Igreja, igreja pentecostal, Jesus é a vida, ministério, pastor Malaquias. Oi! Que nome apropriado, abençoado. Não existe isso. Ele disse, sobre esta pedra, você vai edificar a minha igreja. Que não são os templos, que não são as catedrais, são as vidas, lavadas e regeneradas, para adorar e exaltar a Cristo, o cabeça da igreja. Então, diz que aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Quer dizer que se eu me desviar, ele se desvia também. Foi o que aconteceu. Quando nós saímos da lei, ele nos abraçou na graça, que é o território do amor do Cristo e Jesus. E eu termino esta pérola, com olha o que Pedro disse aos seus ouvintes. E olha que Pedro levou umas pancadas boas de Paulo, hein? Primeiro de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Olha como é que aprende depois que apanha. Olha só. Vós, porém, sois desgraçados, o pó da terra, vocês são verme de jacó e vocês vão morrer. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e vocês são o povo de propriedade. Exclusiva de Deus. Exclusiva quer dizer que vocês são de quanto? De Deus e do capeta. Exclusiva quer dizer que vocês pertencem ao único e soberano Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aonde estão o povo de propriedade exclusiva de Deus aqui? Diga, Abba Pai. Vocês não têm como se desviar disso. Vocês são exclusivos dele. Agora vamos terminar a frase. Afim de proclamar as virtudes do diabo. Como não? Se eu te encontrei há um ano atrás sem conhecer a graça de Deus, a primeira coisa que você disse é, é, o diabo é sujo. Essa é a virtude de Deus? É, o diabo está furioso. Essas são as virtudes de Deus? É, o inimigo não quis deixar eu ir para a igreja. Por quê? Perdi o ônibus, acordasse mais cedo. Não, inimigo é a preguiça. Abençoados, você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e tu és o povo de propriedade exclusiva de Deus com uma finalidade, com o fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para aqui que nós desviamos, para a maravilhosa luz da graça de Deus. Bem-vindos aos desviados!